Só uma observação, a dica que você vai ver nesse vídeo não vai lhe custar um centavo, você vai resolver da maneira mais fácil, da maneira mais objetiva e sem enrolação, tá ok? Nenhum outro vídeo vai te mostrar a dica do que eu vou te mostrar agora. Olá amigos do canal NB Dicas Incríveis, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma dica bem simples pra você que tá com seu chip bloqueado e quer desbloquear ele sem precisar comprar outro chip, sem perder o seu número ou transferir o seu número pra outro chip, tá bom? Esse mesmo chip que foi bloqueado, que tá aí no celular, nós vamos ativar ele novamente. É bem simples, se você passou aí talvez uns 5 anos sem carregar o seu celular, brincadeiras à partes, eu passei um bom tempo, eu nem lembro, mas eu acredito que não é um ano, acredito que não é 6 meses, eu não lembro quanto tempo é, mas a gente vai utilizando a internet, acaba que com o advento aí do WhatsApp, a gente mal carrega o celular pra poder ligar pra outras pessoas, porque o WhatsApp meio que já faz tudo isso, basta você pagar a internet, então você acaba se esquecendo de recarregar o celular. Então se o seu chip tá bloqueado é bem simples, você entra aqui no Google, coloca Anatel Consumidor, pra você que não conhece a Anatel, é a Agência Nacional de Telecomunicação, é ela que vai cobrar dessas empresas de telefone, de internet, de orelhão, ou seja, esses serviços prestados aí, sobre a responsabilidade que ela tem e os direitos do consumidor. Você vai entrar aqui no Google, você vai clicar aqui nessa segunda opção, e clica aqui em reclamar, tá bom? Logo abaixo dessa imagem. Depois de fazer isso, você vai clicar aqui nessa segunda opção, registre antes a reclamação na prestadora. Depois de você fazer isso, você vai escolher a sua operadora. No caso aqui eu vou escolher a minha TIM. Você vai escolher aqui se é banda larga, ou se é móvel e fixo. O meu é no celular, no caso é o chip. Depois de você fazer isso, vai aparecer essas duas opções pra você, ligar pra você, ou falar no chat. Eu aconselho entrar no chat, que é muito mais rápido. O meu celular é pré-pago, então clica aqui no pré-pago, coloca o meu número de telefone aqui. Depois de você fazer isso, observe como é rápido. Aqui é a própria TIM falando com você. Quando ela é fiscalizada, ela trabalha de maneira muito boa. Sabe, é diferente de como você fala pelo seu celular, no asterisco, 144, que eles demoram muito pra lhe atender. Observe que aqui é a própria TIM também falando com você. Lógico, fiscalizado, eles tratam você de uma maneira totalmente diferente. Olha como é rápido aqui o chat. É uma pessoa falando com você na hora. Eles vão pedir o número do seu CPF, vão pedir o número do seu telefone e o seu nome completo. Lógico, se você for realmente aquele que cadastrou esse chip, tá bom? Aqui você vai dialogar um pouco com essa pessoa. Você vai dizer, ah, meu chip foi bloqueado e eu quero desbloquear ele novamente. Depois de você falar o seu problema, eles vão resolver rapidinho. E vão dizer pra você, a partir de agora, depois de 24 horas, você vai fazer uma recarga no seu celular, tá bom? No caso, eu coloquei R$10 no meu celular depois de 24 horas. Observe isso. Eu até nem acreditei, pra ser bem sincero com vocês. Eu voltei e reclamei. Eles disseram, vai, liga e desliga o teu celular. Na hora que eu fiz isso, apareceu novamente o sinal. Então, gente, essa era a dica do vídeo. Se ela te serviu, te foi útil, se inscreve no canal, deixa um gostei e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque pode ser muito útil. Lembre-se de uma coisa, Jesus está voltando. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.